Não sei se concorda comigo, acaba por ser uma vitória bem conseguida, apesar de alguns sobressaltos. Faz parte, as equipas têm qualidade, não jogamos sozinhos, jogamos contra adversários, e adversários que, neste caso o adversário Farense, tem feito um campeonato muito interessante, equipa difícil, equipa muito pragmática no jogo, que joga de uma forma muito simples, mas difícil de anular, com o jogo direto forte, nós tínhamos de estar preparados para isso, para os momentos em que eles transitavam para o ataque de uma forma rápida, tínhamos de ser consistentes, no fundo, a nossa dinâmica em posse e a qualidade que ocupávamos o espaço no nosso momento ofensivo, ditavam muito aquilo do nosso equilíbrio que tínhamos de ter depois, quando perdíamos a bola. É verdade, numa outra situação, o Farense criou, mas criou com todas as equipas, mas o jogo não tem história, penso que fizemos, mais uma vez, um jogo sólido, um jogo de qualidade, pausámos quando tivemos de pausar, acelerámos quando tivemos de acelerar, descobrimos várias formas de chegar à baliza adversária, de criar muitas situações para o golo, o resultado é completamente justo, apesar de termos criado muitas situações, que podia ser um bocadinho mais volumoso, mas também não seria justo para aquilo que o Farense fez e para a boa réplica do Farense. Sérgio, quarta vitória consecutiva, 14 golos marcados, apenas um sofrido, aqui no estádio de São Luís. Sendo que a equipa está confiante, está cada vez mais estável, e já agora pergunto-lhe, gostava que o campeonato estivesse agora a começar? Não, foi o que foi, ainda hoje olhámos para um jogador que fez um excelente jogo e depois num lance, onde ele veio num campeonato diferente, tem 22 anos, ele sabe sobre pressão, tem que tirar a bola rapidamente da zona de pressão e sair por fora, não fez, controlou a bola, fez o penalti, são as tais dores crescimento, a tal evolução que os jogadores necessitam ter, porque são jogadores muito interessantes, mas que têm o seu tempo de adaptação e de perceber aquilo que é o nosso campeonato e, no fundo, a Europa, que é um jogo bastante mais rápido do que na América do Sul. Estou-lhe a dar um exemplo de hoje, não tem que ver com aquilo que foi a qualidade do Farense, ele fez um excelente golo, deu muito ao jogo naquilo que eu lhe peço. Enfim, é verdade que nós devemos alguns pontos a nós próprios, porque houve situações em que podíamos ter feito as coisas de forma diferente, agora não há nada a chorar ou lamentar, há sim olhar para a frente e para a frente é já o próximo jogo. E mais uma vez, com a veia goleadora do Evan Nielsen, são sete golos marcados nos últimos quatro jogos. Está a compensar o tempo que teve lesionado, há algumas vezes teve magoado, não pode dar o contributo à equipa, agora está a compensar dessa forma. Obviamente que o Evan Nielsen e os avançados ficam contentes de fazer golo, eu olho para outras coisas e à forma como chegámos lá e para ele fazer golo houve um trabalho de equipa importante e interessante que permitiu o Evan Nielsen finalizar e concluir a jogada com sucesso. Aqui o mais importante para mim é a equipa, é o processo, estamos a falar do processo ofensivo, do processo defensivo e dentro de todos os momentos do jogo e os esquemas táticos, pois também o nosso segundo golo é fruto do trabalho da equipa técnica, estamos a falar do Vitor Bruno, do Dembélé, naquilo que é a análise e a observação da forma como devemos e podemos usufruir ou tirar partido de alguma das fragilidades que o adversário tem, por isso eu estou aqui a representar uma equipa técnica muito competente e onde trabalhamos com muito afinco para ganhar jogos. Às vezes não é possível, infelizmente, mas nós estamos conscientes de que estamos no caminho certo, estamos a evoluir como equipa porque individualmente os jogadores estão a crescer e isso é muito importante. Sérgio, se me permite mais uma última pergunta e a propósito de um outro avançado do Porto Taremi que em breve vai regressar da Taça Asiática, tendo em conta a consolidação deste sistema, agora com o Evan Nielsen na frente, o regresso de Taremi para si será mais uma dor de cabeça ou será mais uma solução? Não, uma dor de cabeça porquê? Se puder contar com toda a gente, fico contente. Depois da semana de trabalho, em função daquilo que é a dedicação de cada um diariamente, a estratégia definida em função do adversário, vai ditar o 11. Aqui não há lugares cativos, toda a gente tem que trabalhar para ter o seu lugar na equipa e no banco, a competitividade é boa, é de louvar, eu gosto e eles também sabem que disso eu não abdico, ou seja, o último jogo não é garantia absoluta mesmo que faça um bom jogo e jogar no próximo.